Olá pessoal, bom dia! Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária e a dica de hoje é DEPs, como escolher os melhores touros com as melhores DEPs para o seu rebanho Então primeiro, o que é DEP? DEP é uma sigla que significa Diferença Esperada na Progene A DEP é uma estimativa de como os futuros descendentes de um touro irão expressar determinada característica É por meio da DEP que é possível prever o desempenho dos filhos de um determinado touro E a DEP serve para comparar touros incluídos no mesmo programa de avaliação genética Vou dar um exemplo Eu tenho dois touros Um touro A com a DEP para a pesa de esmama de mais 10 kg E um touro B com a DEP de pesa de esmama de menos 5 kg Toro A, DEP ao pesa de esmama de mais 10 kg Toro B, DEP para a pesa de esmama de menos 5 kg Esse mais 10 kg e esse menos 5 kg Eles são comparados a quem? A base genética do programa Que assume valor de 0 Então a base genética do programa assume valor de 0 O touro A apresentou uma DEP de mais 10 Ou seja, superior à média do rebanho A média do rebanho da avaliação genética E o touro B é uma DEP de menos 5 Ou seja, inferior à base genética do programa de melhoramento genético Agora se eu comparar o touro A com o touro B Qual vai ser a comparação? Olha lá Espera-se que os filhos do touro A sejam 15 kg mais pesados que os filhos do touro B Se ambos forem acasalados com vacas semelhantes É uma diferença significativa Então se eu usar um touro com DEP positiva para a pesa de esmama Eu vou ter bezerros dos mamados mais pesados A comparação que eu dei foi Toro A DEP de mais 10 Toro B DEP de menos 5 A diferença entre o touro A e o touro B São 15 kg São 15 kg 15 kg de diferença Então se eu usar o touro A na minha vacada Eu vou ter bezerros A tendência é que eu tenha bezerros mais pesados a desmama Porque esse touro vai passar essa informação genética para os seus descendentes E eles vão apresentar o maior peso de desmama Então a base genética São todos os animais incluídos nesse programa Até determinado ano E a base genética assume um valor de 0 Então um touro com DEP 0 Um touro com DEP a pesa de esmama igual a 0 Significa o que? Que ele é aproximadamente igual a base genética que ele está sendo avaliado O touro A como teve uma DEP de mais 10 Ele é 10 kg superior a base genética E o touro B como teve uma DEP menos 5 Ele é 5 kg inferior a base genética A diferença do touro A para o touro B continua sendo 15 kg O touro B é inferior a base genética O touro A é superior a base genética Então se eu trabalho com gado de cria Eu tenho que procurar escolher DEPs Que vão favorecer o peso de desmama do bezerro Então DEPs para pesa de desmama Sempre positivas e altas Vão favorecer essa desmama maior desses bezerros Ok? Então mais uma vez DEP significa a diferença esperada na progene É uma estimativa de como os futuros descendentes de um touro Irão expressar essas características Serve para comparar todos dentro de um mesmo sumário Ou de um mesmo catálogo Ok? Espero que a dica tenha ajudado Até a próxima dica Abraço e sucesso sempre!